O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que a população mantenha os cuidados contra a covid-19 durante as férias. Ele também informou que o Ministério estuda reduzir o tempo de isolamento para os infectados por covid-19 que já se recuperaram. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 vai definir se o prazo de quarentena para sintomáticos já recuperados pode ser reduzido de 10 para 5 dias. Segundo o ministro da Saúde, essa já é recomendação do Centers for Disease Control dos Estados Unidos. Está sendo adotado em outros países, tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Em meio ao aumento de casos da variante Omicron, o ministro da Saúde ressaltou também a importância do aumento das testagens. Por isso, mais de 9 milhões de testes rápidos para detecção da covid-19 foram enviados aos estados. O ministro reforçou a necessidade de cuidados durante as férias, que pode trazer um aumento de casos nos próximos meses. Se vai para as casas, são festas, bebida, etc. As pessoas, às vezes, menosprezam o inimigo invisível, que é o vírus. Aí, a consequência, aumento de casos. A região norte é a que mais preocupa o ministério, com a possibilidade de uma nova onda de covid-19. As coberturas vacinais são mais baixas, segundo, porque o sistema de saúde, cronicamente, é mais frágil, por exemplo, do que o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, aqui mesmo, o Distrito Federal. Então, temos que ter um plano de contingência consistente para que, se houver uma pressão sobre o sistema de saúde, os estados e os municípios poderem responder de maneira adequada a uma situação como essa. E, segundo o Ministério da Saúde, mais 13 milhões de testes para detecção da covid-19 serão entregues aos estados nas próximas duas semanas.